Item de número 8, processo número 4850011602015, resultado da audiência pública número 34 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão número 8 de 2015, denominado primeiro leilão de energia de reserva, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica, com índice de suprimento em 1º de agosto de 2017. Relator, diretor Reis Barros. Por meio da portaria MME 69, de 13 de março de 2015, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente licitação para a contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte solar fotovoltaica, denominado primeiro leilão de 2015. A portaria do MME, a 275, de 16 de junho de 2015, definiu as diretrizes da sistemática a serem aplicadas no primeiro leilão de energia de reserva de 2015. Em 2 de junho de 2015, foi aberta a audiência pública, com vista a obter subsídios para o aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos do leilão 08 de 2015. A AP foi realizada no período de 3 de junho a 3 de julho de 2015, por intercâmbio documental. As contribuições foram analisadas por meio da nota técnica nº 31, da Comissão de Especial de Licitação, de 27 de julho de 2015, e a 118 da SRM. Mediante a nota técnica 190, de 23 de julho de 2015, a SGT propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD, e das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, G, de referência para a central geradora de participantes do leilão 08 de 2015. Destaca-se que, por meio do ofício 160, o Ministério da Energia, em 27 de julho de 2015, a Secretaria Executiva do Ministério da Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão 08 de 2015. O custo marginal de referência do leilão é R$ 349,00 por MWh. O preço inicial do produto por quantidade na fonte solar fotovoltaica é R$ 349,00 por MWh. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da aprovação do edital de respectivos anexos do leilão nº 8 de 2015, denominado 1º Leilão de Energia de Reserva 2015, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica, para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, cujas minutas foram submetidas à audiência pública de 24h15. As principais diretrizes do Ministério da Energia são, primeiro, será realizado no dia 28 de agosto de 2015, restrito a empreendimentos solar fotovoltaicos, serão negociados contratos de energia de reserva na modalidade por quantidade de energia comprada de suprimento de 20 anos, o início do suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1º de agosto de 2017, não serão habilitados tecnicamente pela EEP, empreendimento com CVU superior a 0, empreendimento com potência instalada inferior a 5 MHz, empreendimento do qual tenha sido comercializada energia em leilões de energia nova de fontes alternativas ou de energia de reserva, e não existe garantia de recebimento de receita nos casos de indisponibilidade do sistema de transmissão e baixa distribuição na data de início do suprimento contratual. A EEP cadastrou uma certa quantidade de empreendimentos, e aí nós apresentamos no quadro a seguir, por estado. Na Bahia, nós tivemos 140 empreendimentos cadastrados, com a potência total de 4.409,2 MW pico. No Ceará, 15 empreendimentos, está um total de 490,2 MW. Em Goiás, 2, 42,2 MW, Minas Gerais, 36, 1.272,2 MW, Mato Grosso do Sul, 1,222,1 MW pico. E na Paraíba, 521,8 MW pico. Em Pernambuco, 31, com um total de 1.064,3 MW. No Piauí, 61, 2.076,8 MW, no Rio Grande do Norte, 39, um total de 1.332,3 MW, São Paulo, 34,1 MW, com 1.250,4 MW, e Tocantins, 45, totalizando 46,2 MW. Isso deu um total geral de 382 empreendimentos, com a potência, megawatt pico, de valor de 12.528,3 MW. Eu chamo a atenção que esse leilão é voltado basicamente para o Nordeste. Se vocês perceberam a quantidade de empreendimento Nordeste, ou seja, a região está vocacionada não só para a eólica, mas também para a solar. É importante destacar que todo o potencial se dá na região do semiárido. Nós sabemos a dificuldade que tem da manutenção de pessoas no semiárido, dada a dificuldade com a seca, e aí isso passa a ser um dado importante para a melhoria substancial da economia dessa região. Portanto, eu acho que o fato do Ministério da EP ter proposto esse leilão específico de solar, denota não só a oferta de energia, mas também uma sensibilidade social para essa região. Na audiência pública 3.4.15 foram recebidas sete contribuições de sete instituições. No total encaminharam-se 51 contribuições, dos quais 28 referentes ao edital, 22 relativas à minuta do CER, uma concernente aos requisitos técnicos de conexão para usina solar fotovoltaica. E na tabela a seguir, apresenta o resultado da análise das contribuições consubstanciadas nas notas técnicas 31 de 2015 e 118. A primeira da CEL e a segunda da SRM. Nós tínhamos um total das contribuições de dinheiro da CCE, da STT, Fraga, Beckerman e Cristiano Advogados, Neu Energia, Advogacia, Voltenberg, CPFL, Energia Renovável, SA, Apsolar. Se deu um total de contribuições, não aceita de 15, parcialmente aceita de 2, totalmente aceita 11, não aceita e não considerado 7, não aceita parcialmente 2, aceita 13 e com isso nós fazemos as considerações das principais contribuições. Quanto às contribuições atinentes ao corpo do edital, 13 foram aproveitadas total ou parcialmente pela CEL, conforme detalhado no relatório de análise de contribuições do anexo da nota técnica 31 de 2015. Tais contribuições se relacionam ao aprimoramento no texto do edital sem alterar, na essência, o conteúdo submetido à audiência pública. Vale destacar que a contribuição apresentada pela Apsolar para que os requisitos técnicos de conexão especificado no anexo nono do edital fossem exigidos a partir de 1º de janeiro de 2018 foi aceita. E nesse sentido, foram especificadas no edital as seguintes condições. O item 3.3. Os vendedores deverão atender integralmente aos requisitos técnicos para a conexão especificada no anexo nono deste edital. O não cumprimento do item 3.3, a partir de 1º de janeiro de 2018, poderá ensejar a suspensão da liberação para a operação comercial de empreendimento até a sua completa adequação. Em relação às contribuições atinentes ao CER, 15 foram aproveitadas totalmente ou parcialmente pela CRM relacionadas em sua maioria à adequação textual do CER. Dentre as contribuições acatadas pela CRM, destaca a inclusão da subclauso 3.3.3 do CER, pelo qual a energia gerada durante o período de antecipação do suprimento, ou seja, antes de 1º de agosto de 2017, não será computada na conta da energia. A contribuição que foi apresentada pela CPFL foi acatada, pois converge com o disposto na subclauso 4.6, segundo a qual a energia contratada será definida a partir de 1º de agosto de 2017, independente de antecipação de entrada em operação comercial. Acerca da única contribuição relacionada no anexo nono encaminhada pela PSOLAR, a CER constatou ser um pedido de esclarecimento, o qual foi respondido no relatório de análise das contribuições anexas da nota técnica 31. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0011.60.2015-56, voto pela emissão de resolução homologatória nos termos de minuto anexo a fim de aprovar o edital do Lilão 08.2015 e os respectivos anexos LER 2015, destinados à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir da fonte solar fotovoltaica com início do 1º de agosto de 2017, estabelecer o uso do sistema de transmissão TUSD e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD-G, aplicáveis conforme o caso às centrais geradoras de participante do Lilão 08.2015, é o voto. Em discussão? Só destacar aqui o que o diretor Revio fez no seu parágrafo décimo, O que chama a atenção é a quantidade de empreendimentos solares escritos nesse leilão. São 382 usinas, o que totaliza 12.528 megawatts pico, e sobretudo a maioria desses investimentos localizados na região nordeste. Dá para salientar que a irradiação solar do Brasil é uma das mais altas do mundo, e grande parte do território brasileiro está localizado relativamente próximo à linha do Equador, de tal sorte que não há grande variação da irradiação durante o dia, na região próxima ao Equador. E aí, a região nordeste, que vale destacar aí, conforme pontuou o diretor Revio, a região nordeste, por estar mais próxima da linha do Equador, em relação às demais regiões do país, é aquela que possui a irradiação solar mais privilegiada, ou seja, a gente possui uma maior área de irradiação solar, onde ela é mais eficaz, variando esse número aí de 5.700 a 6.100 watts hora por metro quadrado. Aí cabe pontuar também o que a gente vem sempre falando, que o sol, que sempre castigou, que sempre assolapou a região nordeste, o semiárido nordestino, agora se apresenta como vetor de desenvolvimento regional, sobretudo no semiárido. Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma referência ao trabalho que teve sendo desenvolvido atualmente pela EPE e o Ministério de Mesa e Energia. Eu não estava na última reunião, mas fui relator a pedir que o doutor André lesse. Eu destacaria também o preço que foi ofertado para o PCH. Quer dizer, o PCH aqui em 2015, inicialmente, passou para 210, que foi um avanço considerável. Então, de 21 de agosto, vai para 216. Quer dizer, isso é uma oportunidade não só para que o PCH venha realmente a se consolidar como uma fonte importante. Nós temos hoje uma certa inatividade dos fabricantes, quer dizer, você tem um potencial industrial instalado muito grande, quer dizer, tem como dar resposta ao aumento dessa demanda. A própria ANEL fez a sua parte, de respeito à simplificação dos processos de aprovação dos projetos. hoje tem preço, portanto, os empreendedores estão, digamos assim, em condições de fazer a oferta maior do PCH. E com relação a esse leilão que nós estamos deliberando hoje, eu lembro que em 31 de outubro de 2014 o preço foi R$ 262, que naquela época nós já considerávamos um preço muito bom, satisfatório, e hoje nós estamos partindo para R$ 349. E uma coisa importante aí que eu acho que a EPE considerou nas suas avaliações e o Ministério é que há muito que se solicitava um leilão exclusivo, né? E aí nós estamos hoje com um leilão exclusivo para solar com um preço relativamente atrativo e, consequentemente, uma grande quantidade de empreendimentos que foram cadastrados. Portanto, eu acho que hoje eu parabenizo tanto o Ministério quanto a EPE pela essa iniciativa e colocar preços realmente efetivos para que venham a estimular esses empreendimentos. Qual é o preço desse aqui? R$ 349. R$ 349, né? Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por aprovar o edital do leilão 8, 2015, Anel e os respectivos anexos, o denominado primeiro LER 2015, destinado a centrais de energia de reserva provenientes de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar fotovoltaicas, com início de suprimento em 1º de agosto de 2017. Estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e tarifas de uso do sistema de distribuição aplicadas, conforme o caso, as centrais geradoras participantes desse leilão. Próximo item. Próximo item. Obrigado.